Adanilson, o que a TopSap faz? A TopSap junto com a Computec, nós temos uma solução de IRP para provedores de internet. Estamos hoje aqui na feira expondo alguns produtos nossos. Trabalhamos hoje em grande parceria junto com a Computec, fazendo a exposição dos TopSap, que é o IRP de encerramento de provedores, e também dos produtos antenas, o Cache, que é um dos melhores Cache hoje que encontra-se no mercado brasileiro. E estamos aqui expondo isso para nossos usuários, para estar assim, mostrando nossa marca, estar presente hoje, nessa feira, junto com a AbraNet, que sempre vem proporcionando isso para todos os provedores, trazendo o que é de bom no mercado brasileiro para provedores de internet. E o que vocês esperam em termos de provedores adotando cada vez mais esse tipo de solução? Tem alguma expectativa para o ano que vem? Claro, sempre. A expectativa sempre é das melhores. O que a nossa filosofia sempre é, que é o quê? Sempre tentar achar soluções que possam colocar empresas de telecomunicações disputando com as grandes teles, de uma forma simples e de uma forma econômica. Porque o mercado hoje, como ele é competitivo, precisamos reduzir alguns custos da prestação de serviço. E é isso que a Computec, a TopSap, vem fazendo. Nesse longo tempo que estamos no mercado, deixando a proporcionar produtos de qualidade, assim os pequenos provedores podem estar disputando com os grandes, assim por uma forma isonômica no mercado brasileiro hoje.